Oi meus xixus, lindos e maravilhosos! Oi xixinhas! Bom, hoje eu vim aqui jogar Roblox com vocês, então vamos lá! Que legal! Vamos jogar! Estou esperando começar aqui, gente! Porque a mana já morreu de primeira! É, que antes estava começando a partida, mas como eu não me estava jogando, me mataram! Então vamos esperar começar! Vai lá ver o mapa! Vamos lá! Lembrando que eu estou no Murder aqui no Roblox E está no tema de Halloween, por isso que está tudo assim, estranho, assustador, cheio de abóbora por aí Então é por isso que está assim, beleza? Eu sou essa daqui, olha eu que bonitinha! E a gente tem uma xuxuzinha! É, ela tem uma abóbora aqui ó, é a xuxuzinha o nome dela, tá bom gente? É! Como eu falo, é o xuxuzinho! É! Mas é xuxuzinho! É! Então vamos esperar aqui e a gente já vai começar a jogar! Beleza gente? Vai lá e cria o mapa! Então não acabou a partida ainda! Espera! Acho que agora acabou! Espera! 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 Tem algumas xuxuz aqui ó, acabou aqui, vamos lá! Tem algumas xuxuz aqui comigo, estou muito feliz porque é muito legal! Agora a gente está ao contrário, é para essas estrelas estarem aí, mas beleza né? Está bem errado! Ó, uma xuxu aqui, a Juninha Vitona! Eu gosto muito desse mapa! Vamos no hotel então, Jaquiel ama! Eu amo esse mapa! Eu amo esse mapa! Eu amo esse mapa! Eu amo esse mapa! Raquel ama! Eu amo esse mapa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A Mata gosta desse mapa quando ela é murder! Porque o mapa é meio pequeno assim! Não é muito! Beleza? Entenderam? Eu não sei se vocês entenderam! Mas gente! Acho que... Vocês vão precisar se acostumar porque... Eu e Raquel somos muito assustadas! Se alguma coisa acontecer, a gente vai gritar! Então se você está de fone de ouvido, não é uma boa ideia você ficar de fone de ouvido! Beleza? Então não fiquem de fone de ouvido ou deixem baixinho porque a gente vai gritar! Vamos ver! Será que está aqui? Será que está aqui? Será que está aqui? I am... I am... I am... Sempre a minha irmã fala isso! Porque eu amo ser inocente! Porque daí... Eu não preciso matar ninguém! Só pegar bala! Baladinhas! É! Porque eu sou muito ruim em murder e xerife! Se matar... Se matar o xerife, daí a mana era ruim! É! E daí ela vai matar o murder! Não! Ah tá! Eu não sei mirar! Que que era? Eu não vi! Só vi uma pessoa ali! Pá e... Pufá! Não! Ela está em cima! É essa! É essa! É essa loirinha! Ela está aqui! Ela está lá! Cala aí! Cala aí! Cala aí! Eu fui pra lá! Cala! 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 Eu fui pra lá! Eu quero pegar moeda! Eu fudei! Não! Fica pegando moeda! Não! Olha gente! Tem inscritos aqui! Ai que lindo! Eu vou jogar com vocês! Isso! Ai! 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 Tá! Tô com 10 moedas! Tô feliz! Posso morrer agora! Ai! Ai! Que absurdo! Você tá no último lugar! Ela tá ali! 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 Ela vai vir pra cá! Não! Isso! Ainda bem que ela caiu! A gente não quer morrer! Não é muito! É! Ela tá subindo! Aaaaaaah! Oi! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Ela tá ali! Olha gente! Tá ali! Tá ali ó! Em cima dela da movinha! Eu tô lá no andar de baixo! Será que eu vou subir? Você tá fazendo o pequeno? Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Que susto! A deceu! A deceu? A deceu ou não? Não! Cadê aela? Eu também tenho uma abóbora Por causa do evento de Halloween E daí dá pra conseguir a abóbora Você é o xerife? Você é o xerife? Me diz, me diz Olha, tem uma menininha aqui Oi, está escondida Se ela for o xerife Daí a gente... Ela pode cair? Ela pode cair? Não está Ela pode cair? Não está Ela pode cair Ela está ali Desceita, tudo bem Ela está ali Por que ela não mata aquele menininho? E aí que mata a gente Acabou Acabou o tempo E eu Estou acidentada Ai, olha lá Vamos ver Ah, faltava uma monta ainda, gente Quatro É Ah, ganhamos a primeira Eu só vou falar que eu estou gravando aqui Eu já esqueci, eu não botei no mapa, uma pena mesmo que a gente não botou Mas vamos lá jogar Mas vamos lá jogar Começou Vamos lá Uh, inocente Quando eu estou vendo Daí eu vejo assim, ó Assim, ó Daí só um verdinho Daí é inocente Ah, sim Entendi Ih, não sabia que dava pra subir nessa cordinha do elevador Ah, não Não serve pra nada Se esconderijo aqui Vai numa tubulação Então, é tubulação aquele também Não, não É sim É em cima do elevador Tubulação do elevador Hum, nada Ela está sendo parada 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 Ah, ah, ah Não Você só está com uma Não, eu estou com uma ainda Minha, para, menininha Ih, escutou? Escutou? Foi perto Foi Cadê? Será que ela vinha? É você A Lavinia está jogando É você, Lavinia Hein? Hum Hum Ai, estou com medo Ai, sua menina Peguei uma moeda Eu estou com quatro moedas Se você ver, começou muito bom Ai, peguei Cadê a Lavinia? Gente, quem é o murder? Eu não Matou alguns, não está matando mais Estou com medo Estou com medo Só de boiço Eu também Estou com medo Gente, cadê? Olha, está tudo parado assim A gente só está andando Um monte de gente aqui Nessa salinha Andando de boas De nada De boas De boas Isso mesmo Não subir Só pode ir em cima É você, Lavinia É você, né? É você Lavinia É você, então Esse cavaleiro Lavinia Lavinia É você Que tem esse Cavalo marinho Você Está escondida? Gente, quem é? É Pelo céu É o cavaleiro É o cavaleiro Você passou um monte Ele está vivo Ele está vivo Ele está vivo Você vai vir por aqui Ele está aí Ele está aí Ai, pelo menos De bem Ela é você Foi a Larissa Smith Larissa Smith Ela é o xerife Era herói Ai, ai Gente do céu Eu vou nesse Eu quero nesse Eu nem lembro Qual é esse Mas eu vou nesse Não, foi esse Vai ganhar Vem se dos dois Está bom Agora vamos Daí é um mapa Aqui Cole o mapa O lugar O lugar O lugar O lugar Que eu não seja Mordendo Porque eu odeio ser Mordendo Pai Eu sou Mordendo Meu pai Eu estou com muito medo Eu sou muito RUIN Ai, gente Eu estou com uma foquinha nova Do evento também Beleza, menina Só que eles não podem me dedurar Tem que ser secreto Oi, gente Venham para o cinema Vamos assistir um filminho Ai, gente Aqui, gente Eita Eu só vou me preparar Mata, mata Tudo matado Mata, mata Mata, mata, mata 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 Todo mundo Só estou matando Só estou apertando Não estou nem vendo Travou Travou Ai, vem cá Eu não estou vendo Eu tenho que ficar guardando o caixão Senão eu vou vir aqui Vem, gente Vem Vem Não vão querer pegar a unha Não vão querer pegar a unha Não vão querer pegar a unha Ela pegou Não Olha, ela mata Eu caí Eu caí Matei 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 Você daqui Cáreter Janto, eu não consigo pegar aquele footsteps ali Não sei porquê Tá bom Olha, ela está ali, ó Vamos mirar Ela foi lá para a cozinha Você lança? Não lança Mas eu tenho que saber onde ela está, né? Aqui Mãe, pega É a última Matei Não, não era a última Múltima Múltima Tá certíssima É a última Deve ter gente aqui Tem que ter Não Uma pena mesmo que não tem Ai, quem que é? Quem que falta? Onde que tem? Onde que tem esconderijo agora, Raquel? Você conhece o mapa? Você que gosta desse mapa? Eu não gosto Eu acho que tem Aqui Ai, amiguinha Ela me matou Ou eu que matei ela? Acho que eu que matei ela Será? Ganhei Olha Nossa Gente, se vocês gostaram desse vídeo Deixem o like aqui embaixo E agora eu vou mandar E agora eu vou mandar um beijo para vocês Que jogaram aqui comigo Eu amei jogar com vocês Um beijinho para a Chocolina 8 Já comendo Só a partida aqui Mas eu vou condicionar Não dando beijo Um beijinho para a Aninha Mamotinha 4 Bandinha Gamer BR7 Marimane Blox Julinha Vitória Bibi Dede Alguma coisa Sof Diva Darlas E Guilher Henrique Gui Henrique Um beijo para vocês Que jogaram comigo E digam aqui embaixo Se vocês querem mais vídeos De Roblox Ou os outros jogos Beijo, gente Tchau Dá tchau, Raquel Tchau